Vamos diferenciar aqui o que é faturamento do que é receita. Faturamento é o que você vende. Vende 100 mil, passei nota lá, nota fiscal, 100 mil reais. Receita é o que entra no seu caixa. Não necessariamente todo o teu faturamento entra no caixa. A não ser que você venda 100% no PIX. Porque se você vende em cartão de crédito, você no mínimo tem a taxa do cartão. No mínimo. Se você vende no PIX, aí tudo bem. Aí entra tudo no receita e faturamento são iguais. Mas não é isso que acontece, a gente sabe com todas as empresas. Se você vende no boleto, você pode até receber 100%. Mas você vai receber ao longo do tempo. Não, Conrado, eu não tenho esse problema. Eu antecipo. Pensa o seguinte. Digamos que você antecipe a uma taxa de 5%. Você tem um volume legal e tal, você tem uma taxa boa de antecipação. 5%. Legal? Bacana. Digamos que o teu lucro, tua margem, tua margem, né? Seja de 20%. Última linha, 20% de resultado. Tudo bem? Pensa o seguinte. Se você antecipa a 5%, você está tirando esse dinheiro do bruto, não do lucro. Você está antecipando 5% do bruto. Faz sentido? Só que a tua margem é 20%. Digamos que você venda 100 mil reais. A tua margem é 20%. Sobrou 20. Só que você antecipou a 5. Então, dos 100 mil, você perdeu quanto? 5 mil. Porque é do bruto. 5 mil em 20 mil é 25% do teu lucro, né? Porque 5 mais 5 mais 5 mais 5 é 20. 5 mil é um quarto dos 20 mil. Ou seja, 25%, né? Um quarto é 25%. Então, você acabou de matar 25% da tua margem. É muita coisa. É muita coisa. Você percebeu isso? Você entendeu isso? Você acabou de matar 25% da tua margem, ok? Então, quando você antecipa, você muitas vezes mata a tua margem, que muito provavelmente já não é alta, se é que ela é maior do que zero. Porque para muita empresa no Brasil, pela ineficiência da operação, o custo fixo é muito alto. Porque você tem que contratar 3 pessoas para fazer o trabalho que uma pessoa eficiente faria. A ineficiência faz com que você não só ande com o freio de mão puxado, como também que você gaste muito para fazer coisas relativamente simples. Então, o teu custo fixo pela ineficiência acaba sendo muito grande. E isso mata a tua margem. Então, com isso, você teria mais de 20% se tivesse eficiente. Mas, sem eficiência, a tua margem vai para 2%, 5%, quando é negativo há alguns meses. E aí, o que acontece? Quando você antecipa, você acaba de matar a tua margem. Quanto quer dizer que não é para antecipar? Se você puder não antecipar, ótimo, perfeito. O negócio é que talvez você não tenha caixa para aguentar o tempo que aquele dinheiro vai cair. Ou seja, a tua operação não está lucrativa o suficiente para fazer caixa todo mês. Faz sentido isso? E daí, se você não tem caixa, óbvio que você tem que antecipar. Só que você concorda que isso é um ciclo vicioso? Porque quando você antecipa, você mata a tua margem. Se você mata a tua margem, você tem menos lucro. Se você tem menos lucro, você não tem caixa. E aí, você nunca sai desse vício. Então, você tem que ter uma operação lucrativa o suficiente para que você, inicialmente, você até antecipe, beleza, não tem problema, mas você tenha lucro suficiente para fazer caixa mais rápido, para que a partir daí você passe a não precisar antecipar. Ou ter condições de pagamento que te favoreçam, mas que, mesmo que você perca alguma venda por conta disso, você não vai ter problemas. Você gostou desse conteúdo? Então, eu tenho uma novidade para você. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante dois dias ao vivo e online, eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro. Como que você pode aumentar o lucro da sua empresa? Dois dias ao vivo comigo. Elica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá.